Apex. 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 Enfim, como você quiser chamá-lo. E aí, guys? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar do Apex, certo? O Apex é um jogo aí, um Battle Royale, né, que chegou chegando e ele revolucionou em diversas coisas. Tipo, vocês estão viciados em Apex? Essa é, tipo, a minha primeira pergunta. Porque, tipo assim, você pode reviver os parça, que é uma parada da hora, você pode trazer eles de volta, né, que isso aí foi muito da hora. Tem várias mecânicas pra você andar no mapa, tipo uns balão, que você joga propulsores, que é muito da hora, e você tem, basicamente, heróis com poderes. E o que é da hora desse jogo, em particular, é que assim, tava, basicamente, rolando a produção do Titanfall 3, que era pra ser lançado no final de 2018, só que é óbvio que essa bosta não aconteceu, né? Daí, o projeto foi fechado, o jogo foi separado e tal, e pá, né, rolou umas bagunças aí, e, basicamente, o Apex surgiu dessa zona, não é mesmo? Os caras tavam fazendo uma parada, daí rolou um spin-off, eles falaram, não, vamos fazer uma parada aqui, e, pô, pá, soltaram. O jogo foi um sucesso tão absurdo, que nas primeiras 72 horas, mais de 10 milhões de pessoas jogaram. 10 milhões. E o que é engraçado é que, tipo, a Respaul fala assim, olha, a gente tem planos pra manter eles no jogo, colocando mais estrutura, e também, aí, Battle Passes, que é, basicamente, o que acontece nos outros Battle Royales, como Fortnite, que eu vi aqui numa matéria que a gente separou, que eu já achei isso engraçado, né? Fortnite Battle Royale pode copiar recurso de respawn de Apex Legends. Durante a edição deste vídeo, Fortnite já havia lançado na atualização. É aquele momento que aperta a bunda, tá ligado, de todo mundo que tá desenvolvendo Battle Royale, né? Pro Player é demitido após ser pego trapaceando isso. O jogo nem saiu. E já tem gente que tá desenvolvendo... Deixa eu ver se eu tenho o nome do cara aqui. A primeira dança foi feita por Tanner, Rogue, Trebi. Caralho, foi da Team Liquid. Hard People Charing Cheats. Pois é, aquele momento que você parar pra pensar, que não adianta o que lança, hein? Se aquele cara que fica no computador, tipo, no porão, se ele quiser, meio que não tem o que fazer. Não que a gente tá falando que você que desenvolve hack, você vive no porão. Até porque eu tenho amigos que, né? Tem bugs, óbvio que tem bugs. E eu vou ver um aqui, ó. Team Detetment Finds an Apex Bug. Ok. Beleza, começa uma trocaçãozinha. Bom, ele morreu pra porta. Você tá de sacanagem que caiu lá dentro. Caralho, mas você não é bug, mano. O cara jogou pra caralho. Dá pra destruir a porta no jogo? Holy shit, man. Puta, que mancado o cara usando o portal da Ref. Rola fazer isso? Dá tiro no portal e sai do outro lado? Não, não. 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 Eu tô jogando um pouco o jogo, então eu acho que só com 45 horas. Isso tá afetando aqui no meu momento. Ele tá vindo. Onde é? Que pelota. Meu Deus, é como o cara chegou aqui, véi. Esse é um bug bom. Isso aí é um bug bom. Que o cara do nada começou a voar, véi. Foda-se. E ele caiu na água, tá ligado? E se o cara caiu na água, não tem como você pegar o cartão. Foda-se, tá ligado? Cara... O que? Que porra? Nunca na vida que ela acerta esse time. Regarde-se, meu chico. Junt no top. Sim, guarda-se, agora open-a. Mano, ridículo! Esse paixinho já consertaram. Que é muita mancada, tá ligado? Você tá lá e falou, não vou... vou lutear aqui. Caralho, o cara, mano, é um lindo mar Você já tá jogando o jogo como um doente, você já sabe isso, mas assim Se um brother teu pega, como é que não é aquela porra, vamos chamar de rastreador da sua alma O rastro do seu DNA Enfim, você pega os dados, você pega o RG Não é só o cara que pegou o RG e CPF que pode dar lá a res no cara Qualquer um da party pode ir lá e, né, sumonar, né, mandar um... É, do Naruto mesmo Caralho, mesmo quando você tiver caído, você pode usar os portais da Ref Isso é uma informação boa, isso é uma informação da hora que eu não sabia Olha, é The Darkness, tá vendo? Você pode usar o portal mesmo quando você tiver caído no chão Isso ajudaria quando você vai fazer suas caças, né, sozinho e morre avançado Uma coisa que é da hora também é quando você tá com o escudo dourado Escudo, tipo, tá ligado? Dos cavaleiros zodíacos, assim, você tá com o escudo dourado Depois de uma execução, o teu shield volta inteiro, é isso? Uau! Então, basicamente, você viu se tá com o escudo, né, você já pode se... você pode se dar res, né, se você tiver com o escudinho douradinho lá Você consegue, é... dar o chute do gorila Vamos chamar assim E você volta à vida, simplesmente, full life Full shield, na verdade, não full life Então, guys, esse é um quadro novo que a gente não tem nome A gente queria que tivesse o nome, mas não tem o nome, hein Aqui nos comentários, o que você vai fazer? Deixa um comentário aí de qual que tem que ser o nome do quadro Escreve aí pra nós Fechou, guys? Um beijo Falou! Ela tá se revivendo, as pessoas... Ah, isso é bulei Que chama Mano, ela tá... Ela entrou em um loop infinito de cura, assim Ela voltou Mancada isso aqui Esse aqui, em particular, é mancada, sério Não quer nem ver bug, mas, sério, não façam isso Não sejam esse tipo de ser humano